A Defesa Civil de Teresópolis vem intensificando as ações de prevenção a fim de preparar o município para o período das chuvas fortes. O acompanhamento permanente das condições do tempo com a emissão de avisos de chuva é uma das iniciativas do órgão. O trabalho é realizado no Centro de Monitoramento e Comunicação e vem se tornando referência para municípios vizinhos. A Defesa Civil já traz esse tipo de serviço há alguns anos que realmente a Defesa Civil aqui dos municípios próximos a Teresópolis tem vindo aqui para conhecer esse nosso serviço que é um serviço que funciona muito bem e com isso torna exemplo para outros municípios. Hoje nós temos acesso a radares e satélites para fazer a parte de monitoramento do tempo e através dele em comparação também com as previsões que vêm de órgãos oficiais tudo que nós temos aqui são de órgãos oficiais, né? INPE, CPTEC, dados fornecidos pelo Governo do Estado. Nós também fazemos a nossa, digamos assim, previsão, né? Já pela experiência que temos com o clima aqui em nosso município. E a partir disso a gente fica nesse monitoramento verificando da chegada de ameaças, né? Seriam chuvas fortes, para poder fazer o acionamento de alertas e alarmes e avisar a população. Outra medida é a criação do aplicativo Alertas DCT pelo qual é possível, através de smartphone, receber informações em tempo real. A previsão do tempo, o que a chuva pode atingir, como que ela pode atingir e nós temos aqui na Defesa Civil um aplicativo onde já tem 22 mil cidadãos, 22 mil pessoas que acessam esse aplicativo com esse tipo de informação. Todos os recursos que nós temos aqui, nós disponibilizamos no aplicativo para que as pessoas, aqueles que se interessarem em aprender a utilizar a gente ensina a fazer o monitoramento. Aqueles que só querem receber as mensagens através do aplicativo eles têm isso em tempo real. Toda vez que nós emitimos um alerta aqui mesmo que o aplicativo esteja desligado no seu telefone celular você recebe na sua área de trabalho um alerta da Defesa Civil e ao clicar nesse alerta o aplicativo se abre e você tem acesso a todas as nossas mensagens. Os canais de comunicação entre Defesa Civil e População estão sempre abertos. Nós também interagimos com a população através de mídias como Facebook, WhatsApp, e-mail, né? Fora isso nós temos o aplicativo que o nosso secretário falou que também as pessoas utilizam para ter acesso aos mesmos recursos que nós temos aqui. Aquelas pessoas que moram em área de risco precisam ficar de alerta também porque elas moram numa área de risco e se tiver alguma área atingida a primeira vai ser a área dela. Por isso essa criação dos núcleos de Defesa Civil por isso esse serviço de monitoramento tudo isso para preparar a população para esse período de chuva. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL